A gente tem notícia que alguns bancos estão aí lotados, mas é o seguinte, não precisam se apavorar. Começa a pagar hoje com um reajuste de 20%, só que só vai receber hoje quem tem o NIS final 1, amanhã final 2, depois final 3, como sempre foi. Então quem tem o cadastro atualizado aí, quem atualizou o cadastro único nos últimos dois anos e está recebendo todos os meses o Bolsa Família, não precisa se desesperar, não precisa ir ao banco preocupado, com medo de perder dinheiro. É um dinheiro normal, daquele que você sempre recebeu e vai continuar recebendo. Esse mês tem um reajuste de 20%, em dezembro a pessoa vai ganhar R$ 400 e janeiro volta para o valor oficial, que agora é R$ 216. Mas tem muita gente na dúvida e a gente está aqui para resolver qualquer dúvida que vocês de casa tiver. Nós estamos aqui na sede das sedes, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Sustentável, a antiga SEMAS, aqui no setor aeroporto. E vamos falar com o secretário José Antônio para a gente resolver a cabeça do povo, né? Boa tarde para você. Como eu disse, quem já está cadastrado, está recebendo dinheiro em todo mês, não precisa se preocupar. É exatamente isso. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Oloares e boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo. E é isso mesmo. Para você, que já era beneficiário do programa Bolsa Família, você automaticamente já é beneficiário do novo Auxílio Brasil, que está iniciando o pagamento hoje e vai dar sequência nos próximos dias. Hoje está recebendo aqueles com o início final 1, amanhã final 2 e assim sucessivamente. Então, não precisa que todos se direcionem às agências da Caixa no mesmo tempo. Então, é ter essa tranquilidade, ter esse entendimento e, a não ser que você tenha mudado o seu endereço, a sua composição familiar, aí sim recomenda-se você atualizar os seus dados. Do contrário, você vai receber normalmente. E, para aquelas pessoas que têm o interesse de entrar, através do Cade Único, para os programas sociais, aqui na sede da Secretaria ou nas nossas unidades de CRAS e de NAS, nós estamos fazendo o Cadastro Único. Basta você ter o seu documento pessoal, documento pessoal também dos membros da sua família, e que você faça o seu cadastro. É um prazo de 60 a 90 dias para que o governo federal possa confirmar ou não a sua participação no novo Auxílio Brasil, para que, então, você possa iniciar o recebimento. Ou seja, para esse momento, eram aqueles que já eram beneficiados do Bolsa Família. E os novos serão aprovados nos próximos dias. O governo federal espera-se que mais de 2 milhões e meio de pessoas se cadastrem para receber pessoas que não recebem, até o momento, o benefício do Bolsa Família. Então, assim, para essas pessoas que querem fazer parte desse novo montante, o que ela tem que fazer? A primeira coisa, você tem que ter mais de 16 anos, preferencialmente as mulheres, estar com seus documentos pessoais, e para o novo Auxílio Brasil, você precisa estar na faixa da pobreza ou da extrema pobreza. Sendo que, na pobreza, é uma renda de até 100, entre 100 a 200 reais por membro da família, da composição familiar, e na extrema pobreza, uma renda de até 100 reais por membro da composição familiar. Por pessoa que mora naquela casa, que depende do dono da casa. Exatamente. Os homens também, que são pais solos, podem fazer o cadastro? Sim, podem fazer o cadastro. E, basicamente, os seus documentos pessoais, seu comprovante de renda e também o seu comprovante de endereço. O Loares, são muitas dúvidas e a gente está aqui para ajudar o povo, né? Tem algumas dúvidas aqui. De forma bem prática, eu queria que ele respondesse. Quem já recebe o Bolsa Família não precisa de ir em lugar nenhum, fazer nada, que automaticamente já vira Auxílio Brasil? É isso? Vamos bater mais uma vez na tecla. Quem já tem o Bolsa Família, está recebendo direitinho, recebeu os últimos meses, tal, tal, não precisa ir a lugar nenhum. Não precisa ir, fique com o seu coração tranquilo. Se você já estava recebendo o Bolsa Família, automaticamente você já está no novo Auxílio Brasil. Não há necessidade de se direcionar em nenhum local e fazer nenhum novo cadastro, nem a sua atualização. Houve essa insegurança por conta da mudança da nomenclatura, mas aqueles que já recebiam e estavam com os dados atualizados, continuarão recebendo normalmente, inclusive a partir de hoje, dia 17. Aqueles que estão com o final NIS número 1 já estão recebendo a sua parcela. Lembrando que houve um reajuste de 20% no valor da parcela para todos e existe também um compromisso do Governo Federal que no mês de dezembro será pago um valor único de R$ 400 a todos e a partir de janeiro volta ao valor normal do seu Auxílio. Então vale lembrar que somente em dezembro o valor vai ser de R$ 400. É esse o compromisso do Governo Federal. Olha só, a pessoa que mudou de casa tem que vir aqui atualizar o cadastro? Sim. Chegou um bebezinho na família, tem que voltar aqui? Exatamente. Se houve mudança de endereço ou de telefone ou também se houve a mudança na sua composição familiar, no caso a chegada de um bebê, sim, você deve atualizar o seu cadastro e mantê-lo sempre atualizado para que não haja nenhum contratempo.